Boa tarde a todos, meu nome é Marcelo Jacques Moraes, eu dirijo a editora da UFRJ e a gente está aqui hoje para fazer o lançamento de um livro novo, um livro da professora Suzana de Castro, do IFIX, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, um livro de uma nova coleção, uma coleção chamada Sínteses, que pretende ser uma coleção em que o autor introduz a obra de um escritor, de um filósofo, de um pensador, de um pesquisador, de um cientista, uma coleção voltada ao mesmo tempo para o público um pouco mais amplo, uma coleção voltada para não especialistas necessariamente, mas a gente vai ter hoje o privilégio de conversar com três pesquisadoras, três professoras, inclusive a própria Suzana, para falar um pouco desse livro, para falar um pouco do Aristóteles, que é o objeto do livro, o livro se chama Aristóteles, uma introdução, então eu vou passar a palavra aqui para elas, mas antes disso eu quero dizer que vocês podem fazer perguntas, o público pode fazer perguntas pelo Facebook da editora, quem está assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube do fórum, quem está assistindo pelo fórum, e ao longo, no final vai haver um sorteio de dois livros, um no Facebook e outro no YouTube, não sei muito bem como é que vai ser feito esse sorteio, mas vai ser feito um sorteio. Então, eu vou apresentar aqui rapidamente as três, antes de passar a palavra para elas, elas vão falar cada uma um pouquinho do livro de Aristóteles, da filosofia, e depois vocês podem ir fazendo as perguntas, as perguntas vão ser passadas para mim, que eu vou passar para elas. Então, vou aqui apresentar. Então, primeiro a Suzana, Suzana de Castro, que é professora de filosofia da UFRJ, com mestrado em filosofia pela UFRJ, doutorado em filosofia pela Ludwig Maximilian Universitet de Munique, pós-doutorado em filosofia na CUNY Graduate Center em Nova Iorque, professora associada do Departamento de Filosofia, do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ, e ela coordena o Laboratório Antígono de Filosofia e Gênero. Coordena também o projeto de pesquisa de extensão temas filosóficos na literatura e autora dos livros Filosofia e Gênero, Ontologia, As Mulheres das Tragédias Gregas Poderosas, de 2011, e, finalmente, de Aristóteles, uma introdução, entre outras obras. Depois eu vou passar, depois não, antes eu vou passar a palavra à Luísa Buarque, que vai falar primeiro, mas eu apresento ela já, ela tem graduação, mestrado e doutorado em filosofia pela UFRJ e é professora do Departamento de Filosofia da PUC desde 2013. A Luísa publicou diversos artigos e textos sobre filosofia e literatura gregas, em particular sobre Platão, Aristóteles e Aristófanes, e é autora dos livros As Armas Cômicas, Os Interlocutores de Sócrates no Crátito de Platão, e O Desbolsonário de Bolso, de 2019, em parceria com a Marcia Schubert. E a Tatiana Ribeiro vai participar também dessa conversa. A Tatiana é licenciada em português e grego pela UFRJ, mestre doutora em letras clássicas também pela UFRJ e é professora de língua e literatura grega na UFRJ desde 2006. Ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos e atualmente é editora associada de clássica à Revista Brasileira de Estudos Clássicos. Bom, eu vou passar a palavra primeiro para a Luísa, a Luísa vai falar um pouquinho, depois para a Tatiana e, finalmente, a Suzana. aí, em seguida, a gente vai ter uma conversa, né, entre elas, com o público. Então, tá. Então, obrigado às três aqui pela presença e boa conversa para vocês. Muito obrigada, Marcelo. Muito obrigada à Suzana pelo convite em participar desse lançamento e pelo livro especialmente, né. Aliás, muito obrigada também à editora da UFRJ, Vida Longa UFRJ. Suzana, muito obrigada mesmo pela oportunidade de ler esse livro que eu achei tão preciso, é realmente um livro para todas as pessoas, mas é impressionante como só uma grande e profunda conhecedora de Aristóteles seria capaz de fazer um livro para todas as pessoas, né, porque você consegue realmente passar pelos vários aspectos do pensamento aristotélico, né, de uma maneira panorâmica e introdutória sem ser nada simplista, né. Então, é uma capacidade de concisão que muito me impressionou. Eu, com certeza, vou recomendar amplamente esse livro para minhas alunas, meus alunos, mas para todas as pessoas, a gente fez uma combinação, né, prévia entre nós de abordar alguma área, digamos assim, ou obra aristotélica, ou área do pensamento aristotélico ou obra, né. E, então, eu me propus uma coisa bastante arriscada, que é falar um pouquinho da política aristotélica, só que eu não sou nenhuma especialista na política aristotélica, né. Meu conhecimento da política é um tanto quanto precário, mas eu vou falar justamente dessa posição de precariedade e também tentando fazer um gancho com as preocupações que eu sei que a Suzana tem, porque eu sou conhecedora do trabalho dela de longa data e também admiradora, sei que existe toda essa questão do trabalho de filosofia e gênero também. Então, eu vou tentar abordar em dez minutos, não passando disso, isso é um tema que aparece logo no começo, nos livros um e dois da política aristotélica. Só um breve preâmbulo, eu cheguei a esse começo, eu particularmente, Luísa, cheguei a esse estudo do comecinho da política de Aristóteles, por causa de um problema relativo à República de Platão, né, porque é no livro dois em que Aristóteles, como é o seu hábito, faz uma espécie de coleta ou compilação de opiniões anteriores às suas sobre questões de ordem política, né, em especial sobre as melhores politéias, as melhores organizações da comunidade política de uma maneira geral, e é nesse momento em que ele faz uma forte crítica ao comunitarismo de mulheres e filhos, que Sócrates propõe na República de Platão, Sócrates personagem propõe na República de Platão, e também a maneira como é tratada ali a questão da gestão da propriedade, né. Então, para entender essa crítica que Aristóteles faz a Platão, é que eu fui tentar me alongar um pouquinho mais nos livros um e dois da República, e o que eu queria expor aqui muito brevemente tem a ver com o espanto que esses livros me causaram, que eu acho que causam a toda e qualquer leitora do tratado. Antes de mais nada, é preciso explicar brevemente o contexto, né. Essas críticas que Aristóteles faz, a famosa comunidade de mulheres e de filhos pelos guardiões da República, essas críticas são de várias ordens, mas todas elas se fundamentam sobre a problematização de um princípio que ele considera ser o grande e central princípio socrático ali, que é um tipo de unitarismo político. O Sócrates da República assume que a unidade é o maior bem para uma pólis, enquanto que Aristóteles, ao contrário, alega que toda pólis é por natureza heterogênea, de modo que tornar a pólis unitária equivaleria a destruí-la. Ou seja, para ele, o objetivo socrático entra em conflito com a própria natureza das pólis, com o que deve ser uma pólis. A ideia socrática de concórdia e de coesão social, então, aos olhos de Aristóteles, está mesclada. Para ele, o problema não é a ideia de concórdia em si, mas o tipo de concórdia que Sócrates propõe, que aos seus olhos está mesclada com uma certa noção de fusão. A ideia de desejar as mesmas coisas, de ter prazer e sofrimento com as mesmas coisas. E essa fusão, aos olhos de Aristóteles, confunde cidade e indivíduo. Então, esse é um diagnóstico importante que ele faz. Essa confusão, por sua vez, deriva da seguinte diferença. Para Aristóteles, uma das mais marcantes características de uma pólis, depois da sua heterogeneidade interna, é a sua autonomia. O indivíduo é uma parte desse todo, aqui dando-nos o nome de cidade, e ele não é autônomo. Por definição, ele não é autônomo. Então, ele precisa se associar, trata-se de um animal político, cidadão, o ser humano, cidadão, todos os seres humanos. Ele precisa se associar a outros para que esse todo, chamado pólis, ele sim se torne autônomo, em termos de alimentação, de proteção, de todas as atividades essenciais. Isso significa ainda, segundo ele, que há uma distinção e até uma discrepância entre indivíduo e comunidade. Uma diferença forte. Então, a cidade deve ser autônoma, deve proporcionar os meios para viver, de preferência, claro, para bem viver, aos indivíduos que a constituem, enquanto que os indivíduos não são nem serão autônomos. Esse contraste entre indivíduo e comunidade é o ponto de partida para que Aristóteles possa alegar contra o Sócrates de Platão que a pólis nem pode ser unitária naquele sentido fusional. De certa forma, portanto, Aristóteles identifica na cidade uma grande diversidade de laços que são de naturezas plurais. A concidadania, digamos assim, abarca necessariamente essa diversidade que, por sua vez, abarca vários elos capazes de manter uma coesão social em um coletivo de natureza necessariamente heterogêneo. Então, me parece que a pólis aristotélica é uma coisa desse tipo, para simplificar bastante, pelo menos nessa apresentação do tratado. Tendo em vista essa concepção de pólis, que me parece bastante interessante, porque é uma concepção de pólis que pode trazer em seu bojo as ideias de pluralidade e de harmonia na heterogeneidade, sem uniformizar. A minha pergunta é, como ler ali, dentro desse contexto, dessa visão de pólis, a famigerada, a gente pode dizer assim, teoria da escravatura e do papel das mulheres, no livro 1? Como fazer conviver uma ideia com a outra? Como fazer conviver não, porque não é que eu acho que a gente deva fazer conviver, mas como é possível que Aristóteles faça conviver essas duas teorias? Porque, muito brevemente, o que ele diz a propósito da escravatura e do papel das mulheres, é que mando e obediência estão, de algum modo, inscrito na natureza de certas pessoas, de forma que todas as mulheres devem obedecer, e alguns homens são, segundo ele, escravos por natureza, e também estão sujeitos ao mando, portanto. Aristóteles até diz, verdade seja dita, que, em um sentido, aqueles que falam que não há escravos por natureza, mas sim por convenção, estão corretos. Ele chega a afirmar isso. Uma vez que, para ele, em certo sentido, é apenas a lei que afirma que os despojos de guerra pertencem aos vencedores. Quer dizer, trata-se de uma convenção, de modo que nem sempre é o caso, aos olhos aristotélicos, que escravos efetivos sejam escravos por natureza. Mesmo assim, ele defende que a propensão para o mando e a obediência, ou seja, uma espécie de superioridade e inferioridade, ele diz ser bem-nascido, ser mal-nascido, existe todo um vocabulário desse tipo, elas são dadas pela natureza, e têm influência na questão do comando político, mas, sobretudo, na questão do pertencimento, porque, segundo ele, o escravo pertence ao seu senhor, e é melhor para ambos que assim eu seja. É claro, e isso é uma coisa que a Suzana lembra muito bem no seu livro, que essas afirmações não podem ser retiradas do seu contexto, que a gente tem que ter em mente a constituição dos processos políticos, toda uma relação bem distinta com guerra e paz, na época, todas as peculiaridades dos sistemas políticos deles, que eram totalmente distintas daquilo que nos vem à mente, hoje, aqui, quando pensamos no tema do sistema escravocrata. É um outro tipo, né, de relação. Mas, mesmo assim, essa contextualização, por necessária que seja, a novela não extingue a questão, pois nós sabemos, não só pelo próprio texto aristotélico, como por outros textos da época, que, na própria época, havia opiniões divergentes, quer dizer, era possível contrariar essa posição aristotélica, tanto que ele enfrenta essa contrariedade. Então, na mesma sociedade onde Aristóteles viveu, havia pensadores que defendiam que ser grego ou bárbaro era mera convenção, que ser livre ou escravo era produto da lei e não da natureza, e assim por diante. Então, nesse sentido, eu acredito que a pergunta permaneça, né, como que uma sessão do livro pode, do tratado aristotélico, pode conviver com a outra? Por que que a noção aristotélica de heterogeneidade e diversidade de laços entre os cidadãos é constituída de maneira vertical e hierárquica e não horizontal, né, para colocar a pergunta de uma outra forma? Como entender a teoria escravocrata de Aristóteles sob a luz da sua própria crítica ao unitarismo político, etc. Ora, encaminhando para a conclusão, me parece que essa convivência tem a ver com a compreensão aristotélica de propriedade, que se estende para a noção de escravo, né, a noção de mulher que ele apresenta ali não lhe equivale, mas é a ela adjacente, ou seja, mulheres e crianças para ele não são propriamente bens, propriedades, mas são uma extensão disso, porque eles estão todos ligados à oeconomia, né, ou seja, essa economia patriarcal do lar, e é a noção de propriedade de oikos e a sua continuidade, mas também a absoluta distinção em relação à teoria aristotélica da polis, que, a meu ver, permite promover essa convivência entre uma teoria política que comporta. Diferentes espécies de pessoas convivendo harmonicamente e diferentes laços de afeto, de amizade, de parentesco, de aliança, de parceria, etc., com uma teoria econômica ou oiconômica, né, uma teoria da gestão privada, que reduz muitos dos laços do oikos, se não todos, a uma verticalidade absoluta, a uma verticalidade da absoluta hierarquia definida pelo mando. Ou seja, entender a diferença entre indivíduo e polis aos olhos de Aristóteles é importante para entender essa convivência. Ter posses, bens, incluindo o quinhão de terra, a crematística aristotélica, a arte de adquirir propriedades, bens, ou seja, esse pequeno reino do cidadão macho, né, anda de mãos dadas com a gestão dos escravos, que ele defende não passarem de bens, e com o mando e comando das mulheres, que não são bens, mas dividem o espaço com os bens e os complementam. Tudo isso como gestão da oikonomia administrada pelo senhor. Já no plano da polis, dessa, que não deve ter a unidade e a coesão do indivíduo, mas que é autônoma e constituída eminentemente de cidadãos livres, os laços mais horizontalizados permitem pensar em certa reciprocidade entre cidadãos livres. É claro que não são laços absolutamente horizontais, mas são muito mais horizontalizados, na medida em que, para Aristóteles, regimes de alternância de poder são concebíveis e podem ser desejáveis, né. Ou seja, o domínio político é pensado para os homens livres, e fora disso só há o oikos, onde o senhor, o despótese, manda. E ele diz claramente, a despotéia politiquê, né, essa administração que o senhor tem sobre os seus bens e o seu oikos, é inteiramente diferente do exercício político, porque o senhor só tem mando no campo da oikonomia, da gestão do lar. Então, o governante de uma polis e o senhor se distinguem, dentre outras coisas, também por causa disso. E é desta forma, por esse milenar gesto de exclusão, né, que Aristóteles é capaz de conciliar esses dois aspectos. A política para todos, porque todos são alguns, né. Então, aqueles que não participam do âmbito político não estão incluídos nessa noção de todos. Essa noção de todos que os termos cidadão e homem livre, que ele emprega, abarcam. Ou seja, essa democracia, da maneira como ele apresenta, desculpa, essa politéia da maneira como ele apresenta, provavelmente também, aliás, certamente também depende dessa exclusão e sobrevive a partir dela. Então, para terminar, claro que essa convivência aparentemente, né, com muitas aspas, harmoniosa entre a polis e essa teoria da escravatura, que é respaldada por uma justificativa mais ou menos requintada, claro, né, Aristóteles pretende, como a Suzana também ressalta em seu livro, que seja uma justificativa racional e dirigida para o bem comum, a partir dessa perspectiva peculiar do que é comum, ela também faz lembrar, evidentemente, muitas outras convivências desse tipo que ocorreram ao longo da história e que ainda ocorrem, né. Mas eu então encerro por aqui a questão, deixando para a Suzana aí um pedido de, se possível, mais para frente, se estender um pouquinho mais sobre esse tema, e agradecendo por essa pequena, grande obra que você nos ofereceu. Se eu posso agradecer agora, se não, eu só agradeço. Vai ter a chance de agradecer e de comentar essa conversa sobre autonomia e coletividade, uma conversa muito na ordem do dia para a gente também, né, de pensar isso. E, bom, mas eu vou passar imediatamente a palavra aqui para a Tatiana, que vai também fazer seu comentário e tal, antes de a gente ouvir a Suzana. Obrigado, Tatiana, é um prazer estar com você aqui. Bom, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muitíssimo o convite para participar desse debate. Agradeço ao professor Marcelo Jacques, que está dirigindo a editora da OCRJ, a professora Suzana de Castro, autora desse livro presente para todos os leitores, e ressalto que é a minha alegria de estar ao lado da professora Luísa Buarque, de quem eu tenho a honra de ser editora assistente da Clássica, Revista Brasileira de Estudos Clássicos. Eu faço minhas palavras da Luísa a respeito do valor, da importância, desde já desse seu livro, Suzana, desse Aristóteles, uma introdução, onde você faz uma síntese de um pensamento fundamental, de escritos fundamentais de Aristóteles, que foi um grande pensador do Ocidente, que reconheceu um instrumental diverso para que se pudesse refletir sobre distintos campos do saber, sobre as diversas artes, as diversas técnicas. Então, acho que em cada um dos capítulos desse livro, você apresenta uma produção de Aristóteles, um pensamento de Aristóteles, conceitos fundamentais, e relaciona bem as ideias entre cada um dos capítulos propostos. Então, você é bastante generosa com o seu leitor, um leitor que quer conhecer a obra de Aristóteles e que, a partir desse seu livro, se inicia. E eu vou falar aqui, brevemente, sobre o que me é muito caro, ainda que eu não seja uma especialista na poética de Aristóteles. Esse é um texto, uma obra, que muito me agrada e que sempre me desperta questões e que, eu costumo dizer, é quase que como o livro da areia do Borges. A gente lê, lê, lê a poética e, de repente, você lê um comentário ou assiste uma conferência, uma palestra sobre alguma coisa nova surge desse texto tratado tão pequeno. Um texto que, na verdade, não nos chegou integralmente, não nos chegou por completo, mas que é fundamental para a gente pensar a poesia, a arte da composição, da criação poética. Esse texto, eu queria falar um pouquinho sobre a história desse texto, porque é um texto que figurou, veio a figurar como um verdadeiro manual de como se compor, de como se fazer poesia, mas que, durante muito tempo, ficou perdido. Então, é um texto que é escrito, acredita-se, os estudiosos acreditam que tenha sido escrito lá da passagem do quarto para o terceiro século, e que é uma obra que reflete bem. Eu acho que um pensamento desenvolvido dentro da escola de Aristóteles, dentro do liceu de Aristóteles, um texto que não é destinado a uma publicação, a um público externo do liceu aristotélico. É curioso, a poética nos parece, e é, na verdade, um texto de anotações. como que anotações de curso, de proposições teóricas. Ele é bem esquemático, com indas e vindas de determinadas reflexões sobre a poesia como uma arte, como uma técnica, como um saber voltado para um determinado fim. E as várias questões que aparecem discutidas ali, a gente sabe da existência de escritos anteriores que não nos chegaram, como, por exemplo, sobre os poetas, em que Aristóteles vai valorizar a poesia e vai dissertar, vai pensar o lugar da poesia, a importância da poesia e a sua própria estrutura. Então, a poética é como um texto que dialoga e que retoma questões que são tratadas em outros escritos de Aristóteles. Se a gente pensar na retórica, por exemplo, num texto da retórica em que ele fala dos caracteres, na física, em que ele vai fazer uma analogia entre a natureza e a tecne e a arte e vai dizer que se tem ali com a arte uma imitação da natureza, mas não só uma imitação, muitas vezes, para além da contemplação, a arte é capaz de intervir na natureza. Então, esse texto, como eu disse, que me é muito caro, sobre ele que eu vou falar brevemente, foi a ele que eu voltei, Suzana, depois de ler esse seu livro de introdução à obra de Aristóteles, ao pensamento de Aristóteles. A poética, como eu já disse, é um texto pequeno, se a gente pensar em outros textos que compõem o corpo aristotérico, e é um projeto de definição da essência, sobretudo, da poesia dramática. Ele vai falar dos vários tipos de imitação, das várias mineques, mas vai tratar sobretudo da poesia trágica, e fazendo, muitas vezes, alusões a um teatro ateniense. É um livro que não é propriamente, não se propõe propriamente a uma análise literária, ou mesmo tem a pretensão de ser um preceituário, mas quase que um escrito estímulo à atividade, a uma atividade poética, com diretrizes para que se possa ter uma composição poética exitosa. E ali ele sistematiza, como é muito próprio do pensar aristotélico, vários critérios para que se possa criar um texto, um texto literário, a gente chamaria hoje de um texto literário, e mais especificamente um texto teatral, uma poesia dramática. Tragédia, comédia, o livro da comédia se perde, mas a gente tem ali na poética um texto em que é feita uma reflexão sobre o que é, o que seria uma composição dramática, uma composição de tragédia, e também uma composição de epopeia, tragédia em comparação à epopeia. A poética é um escrito que ganhou bastante popularidade, que alcançou um estatuto de manual de composição dramática, que suscitou várias querelas literárias, sem que tenha nascido, sem que tenha surgido com esse fim de ser um conjunto de normas absolutas para que se compusesse. É um texto que foi pouco lido diretamente pelos antigos, ele é citado, ele é referido, mas não lido diretamente, foi praticamente esquecido durante a Idade Média no Ocidente, no Oriente, ele encontra uma maior difusão através de comentários de paráfrases que são feitas por Avicena, por Averroes, até que no Renascimento ele ressurge. É um texto que foi muito revisto, estudado por teóricos e sobretudo italianos a partir de fins do século XV. Então, a gente sabe de versões latinas, publicação do próprio texto grego, comentários à poética, onde, é claro, se faz, se a gente pensar no comentário de Robortello que é publicado em 1548, que é o primeiro comentário de vulto da poética aristotélica, a gente tem um comentário não só do texto de Aristóteles, mas também um apanhado, uma história desse texto a partir de observação de estudiosos feitas cerca de 20 anos antes da sua produção desse texto de Robortello. Então, a poética foi um texto que exerceu uma influência muito grande na produção de outras poéticas, como, por exemplo, a poética de Escalígero, e que marcou também, propiciou também, um próprio repensar de uma tradição que muito se voltava para uma leitura moralizante, uma leitura latina, sobretudo da arte poética de Horácio, para a poesia, e que, como no caso dessa poética de Escalígero, publicada em 1561, se marca, se toma Aristóteles como uma referência, mas se anuncia uma diferença de enfoque, um efeito, a ideia de um efeito agradável da poesia, a poesia é capaz de propiciar uma instrução agradável, então, a gente tem aí, num primeiro momento, essa leitura desse texto de Aristóteles, de um Aristóteles que é assentado a uma finalidade de deleitar, de persuadir, de instruir moralmente. Um dos pontos fundamentais, acho que é importante a gente dizer que esse texto, ele, se, num primeiro momento, é comentado por teóricos, e não por quem produza poesia dramática, posteriormente, ele é revisitado por dramaturgos, por autores de teatros, que trazem comentários sobre Aristóteles e os seus preceitos nos seus prefácios, como Cornéi, como Racine, e no século XVII, na França, a poética vai vigir como um verdadeiro manual, uma gramática de composição, como se deve compor a bela poesia, e sobretudo a poesia dramática. Um dos pontos primeiros a comentar aqui, que espero que suscite uma discussão, é Aristóteles pensar em vários tipos de miméseis, vários tipos de imitação, e estar ciente de que há espécies distintas e efeitos distintos produzidos por cada um desses tipos de imitação. distanciando-se assim de uma noção de mimése platônica, Aristóteles vai pensar a imitação como algo capaz de instruir. Curioso a gente pensar que Aristóteles traz uma reflexão sobre a poesia, a poesia como uma habilidade, como uma arte, como uma técnica, onde não há no texto de Aristóteles um lugar para o entusiasmo poético, para um lugar para a musa. A gente tem um homem que a partir de uma série de um instrumental, de uma série de elementos, ele é capaz de produzir uma obra artística. Então, a gente tem na poética apresentado uma poesia como um texto organizado, como um corpo, como um organismo formado de partes diversas. Aristóteles, logo no começo da... Aristóteles é um discípulo de Platão e nos traz uma série de questionamentos feitos por Platão, já feitos por Platão, mas propondo respostas próprias. Ele vai buscando as suas próprias respostas para esses questionamentos que estão no mundo. e ele vai pensar logo no começo da sua poética, colocar no começo da poética, a questão da natureza da imitação. Ele vai falar de causas naturais da imitação. A imitação que é algo congênito, que é natural no homem, e que a partir dessa imitação que é congênita, o homem é capaz de adquirir os primeiros conhecimentos. Então, a relação com a imitação, ela é de ordem cognitiva e também de uma ordem ou outra que se dá pelo prazer gerado. Há um prazer em reconhecer, deve haver um prazer em reconhecer um objeto que é representado ou um prazer que vem de a maneira como é executado, como aquela imitação é executada, seja através da cor, seja através da organização de ações. Então, a gente tem aí uma percepção do valor da representação e dessa possibilidade de aprender com aquilo que não é realidade. A poesia, num dos trechos da poética, numa das passagens, ele vai fazer uma distinção entre história e poesia e aí eu acho que muito mais importante para a gente pensar a poesia como aquilo que o compromisso do poeta em dizer não aquilo que foi, mas aquilo que deveria ter sido, aquilo que poderia ter sido, deveria dentro, é claro, de um ideal de construção de uma poesia bela, de êxito. E, além disso, Aristóteles, eu acho que nos dá com esse texto uma outra dimensão da experiência poética, que é a dimensão da poesia texto, e não somente a poesia performance. A gente sabe que a poesia, seja a poesia dramática, a poesia épica, a poesia médica na Grécia Antiga, são performances, são eventos, sobretudo, se realizam como performance, como evento. E Aristóteles nos dá essa dimensão outra, da observação da poesia dramática, sobretudo, ele fala da tragédia, o livro da comédia, como eu disse, que a gente tem muito pouco informação sobre a comédia, o que seria a finalidade, é um texto que se perde, uma parte que se perde, e também sobre a epopeia, e de como se pode ler, para além de o que tem a tragédia, uma das partes constitutivas que seria a opse, a encenação, aquilo que se vê e que enriquece essa produção poética, uma capacidade de com o texto despertar, perceber emoções, questões que ali estão estruturadas pelo o que o compõe, pelo poeta. Então, ele cria categorias diversas de análise para descrever um objeto, principalmente, como eu disse, a tragédia, e nos dá, sim, um dos legados, se a gente pensar nesse texto como um legado, uma chave de leitura para textos que foram um evento, para textos que foram acontecimento, como no caso da tragédia, como no caso da época. A gente tem ali, como diz a Florence Dupont, uma invenção de uma tragédia ateniense desritualizada. Aristóteles, em vários momentos da poética, vai revisitar alguns textos produzidos lá por aqueles grandes tragediógrafos, os tragediógrafos canônicos, Hésquilo, Sófocles e Eurípides, mas ele nos dá essa dimensão textual da poesia, de uma poesia que, para si, para que tenha efeito, para que tenha uma potência, ela não precise propriamente de um contexto de encenação, que não esteja lá, não seja vista num festival religioso, num concurso, num ritual, de alguma forma uma eternalização desse texto e a possibilidade de percebê-lo em circunstâncias outras. Uma das questões centrais da poética, pelo menos a questão inicial que ele traz nesse texto tratado, que a gente toma como uma espécie de tratado, é a questão da imaginação, de uma imaginação que, como você disse, Suzana, no capítulo em que você fala da poesia dramática, ela envolve imaginação, ela envolve cognição e ela envolve emoção. Então, há uma espécie de participação subjetiva por quem vê e também por quem lê esse texto. E essa imitação que é centrada não em caracteres, a gente pensar nas críticas que Platão vai fazer à poesia, uma poesia que deve educar, que deve instruir cidadãos de uma cidade idealizada, a gente tem ali na República um projeto ético-político, então, determinado tipo de poesia cabe e outro não cabe, cabe uma poesia um hino e louvor aos deuses e uma poesia de louvor, de incômio a homens virtuosos, mas não uma poesia dramática, não caberia enfim, determinados aspectos dessa poesia dramática, mas o fato dessa nimesis então está centrado nas ações e não nos caracteres, então, essa ideia da prevalência da ação e da boa organização das ações como capazes de conferir uma unidade à tragédia e gerar um efeito, porque essa composição há de gerar um efeito, né, e aí é muito curioso, todas as vezes que eu revejo esse texto, retomo esse texto, como eu disse, eu não sou uma especialista na obra de Aristóteles, na poética de Aristóteles, muito menos na obra de Aristóteles, mas revisito esse texto com alguma frequência por conta da minha atuação como professora de língua e literatura grega grega e também quando eu dou aulas no curso de teatro e penso a questão da teoria do teatro, é pensar que Aristóteles ressalta também esse como, né, o foco da composição que reside na ação, nas ações e no como, né, não há uma suspensa, eu digo sempre pros meus alunos spoiler é uma coisa que não existia entre esses antigos, entre esse teatro antigo, não cabe, né, porque eles já assistiam do começo sabendo o que ia acontecer, que fim teria aquele personagem tomado da época, aquele personagem mítico, né, mas como, como, qual é a engenhosidade, a capacidade artística, técnica, desse poeta em dizer algo que já de alguma forma está previsto, a gente já sabe qual é o fim, né, e como se gera um prazer a partir desse, como se estrutura um enredo, né, como se tecem, como as ações são tecidas, né, então, essa, eu penso sempre na poética de Aristóteles, nesse contraponto com Platão, que é algo tão discutido, revisto sempre, na ideia primeiro dessa, desse reconhecimento da, do valor da representação, da natureza da imitação, de como é possível aprender a partir da imitação, né, daquilo que não foi, mas que poderia ter sido, é, da ideia de um, de uma personagem trágica, né, que não é nem excessivamente virtuosa, né, estou pensando aqui na tragédia, que é sobre o que mais Aristóteles trata, né, pelo menos o que mais se lê disso que nos chegou, né, dessa personagem que não é propriamente um modelo comportamental, não é, como eu disse, o que está em questão ali não é, a, não são os caracteres, né, existe, é claro, um caráter próprio de cada personagem, mas esse personagem é um intermediário, né, ele não é nem excessivamente virtuoso, a personagem não é nem excessivamente virtuosa, e nem um todo só de vícios, né, então, eu acho que por conta disso também, né, se é possível viver essa experiência subjetiva, né, quando se vê, quando se lê esse, esse, esse texto, então, essa poética de Aristóteles, eu acho que essa ideia, eu acho que é importante eu falar aqui, já vou fechando, né, é que Aristóteles nos forneceu uma chave de leitura para tragédia ateniense, né, então, muitas vezes a gente lê a poética, ou melhor, a gente lê as tragédias pensando em encontrar nela a poética de Aristóteles, né, como se só a poética estivesse composto a partir desses preceitos, né, ou Eurípides, enfim, ou qualquer outro tragediógrafo, né, enfim, outros existiram, né, que não só esses três canônicos, né, mas não, não, não é isso, né, ele não, ele não, ele fornece, ele alma traz uma chave de leitura para essa tragédia grega, mas, para além, né, dessa, disso, é um texto onde a gente vê a capacidade de refletir, de se pensar e de se entender, não é, uma determinada, uma determinada área, uma determinada técnica, uma determinada arte, a partir de suas características próprias. Então, é um texto, como eu disse, ao qual eu volto sempre, e a gente sempre, sempre que lê, descobre uma coisa nova, nesse texto, que é tão pequeno, né, é tão pequeno e sempre traz, enfim, questionamentos, né, então, a leitura do seu texto, Suzana, me trouxe essa vontade de voltar à poética, sabendo que eu vou ter que voltar a ela muitas e muitas vezes. É, obrigado, Tatiana, a gente certamente vai voltar aqui à potência da poesia, né, mas vou passar de imediato a palavra à Suzana, né, que é autora do livro, que eu esqueci de dizer, ele está à venda na Livraria da Travessa e no site da editora do UFRJ, né, então, nesse momento, vocês podem comprar ali. Então, Suzana, de imediato a palavra para você, obrigado pela presença, pelo livro, por estar aqui conosco, conversando hoje. Obrigada, Marcelo, pela oportunidade de estar aqui com você hoje, junto com essas queridas, que são Luísa e Tatiana, adorei as falas, assim, o entusiasmo da Tatiana é contagiante, assim, eu confesso que eu tenho o mesmo entusiasmo pela poética, assim, é um sentimento em comum, é uma obra maravilhosa que a gente fica, assim, não consegue deixar de ler, né, eu concordo com você plenamente, eu tenho essa mesma sensação. Mas, então, esse livro é um, para mim, é um xodó, é um xodózinho, adoro esse livro que eu escrevi, para mim, é um prazer compartilhar com vocês esse momento. Eu quero, assim, agradecer também ao Michel Misse, que foi o antigo, o diretor da editora antes do Marcelo, porque foi sob a gestão dele que o conselho aprovou a publicação e, como o Marcelo disse, demorou um pouquinho, mas, enfim, é importante que o filhote está aqui. E nós já havíamos combinado que eu falaria um pouquinho da ética. E aí eu pensei em falar rapidamente também para a gente poder ter uma chance de conversar um pouquinho sobre o livro. Eu acho que eu já fiz, eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado em cima de Aristóteles e depois eu, hoje, eu larguei um pouco a ontologia, a metafísica, que são campos que não me interessam muito, do ponto de vista do meu pensamento, e estou mais nessa área ética, prática e, enfim, a área produtiva que ele chama, e a área da prática, da praxis, que é a da ética e da política, e essa da produtiva, que é a poética, e menos nessa teórica, que seria essa da metafísica. Agora, eu entendo que a gente possa fazer certas conexões entre esses saberes. Em primeiro lugar, eu acho que eu quis mostrar um pouco um Aristóteles humano, assim, é um Aristóteles que, cuja relação com o seu mestre, enfim, professor Platão é muito importante, e ele transmite isso nos escritos, eu acho que quem lê vê as referências todas dos debates, do tempo todo que ele ficou na academia, os debates todos estão lá, quando ele fala as opiniões comuns, são esses debates que ocorriam na academia e que ele traz para o texto e vai fazendo as suas compreensões e os seus avanços. E, por geral, de uma maneira geral, o que a gente considera nessa mudança de perspectiva de Aristóteles para Platão, tem algumas questões, uma delas é essa do Aristóteles conhecer, acreditar que os saberes eles têm níveis de exatidão, nem todos são igualmente exatos, e não é uma expectativa de exatidão que você deve trazer para todos, eu acho essa uma ideia bem moderna, quer dizer, até na filosofia, às vezes, a gente vê uma necessidade de busca de exatidão que não é compatível com o fazer filosófico, eu acho que ele nos alerta para essas precauções, e aí a exatidão não cabe, por exemplo, num estudo sobre a ética, que está lidando com as relações humanas, com a psicologia, e ele fala isso muito bem. e a tendência é a gente colocar um Platão mais pensando que se pode buscar na ética também uma certa exatidão, uma compreensão de exatidão metafísica, talvez. E Aristóteles é mais pragmático, mas ele está pensando nas consequências das ações, na praxis, na ação, então ele vai discordar de Platão e vai falar não, eu não acho que seja bem assim. Ele tem dois escritos que ele fala um pouco sobre a alma, ou se a gente quiser, essa questão da psicologia, que eu abordei um pouco no livro, que é o escrito sobre a alma chamado The Anima e o Etica Nicoma, que na verdade são três éticas. A obra de Aristóteles ela é muito mais ela é mais vasta do que essa que nós temos, vocês podem depois procurar essa história dos escritos de Aristóteles, se vocês olharem o Diógenes Laércio que ele tem lá, a lista de livros ela é enorme, ele era um grande escritor, alguns são falsamente atribuídos a Aristóteles, mas em geral ele se perdeu muito. O que ficou é isso que a gente tem nessa organização e há toda uma discussão, um debate, quando ele é mais platônico ele estaria na academia, quando ele é menos platônico ele não estaria, ele estaria fora da academia, aí tem três percursos, na academia, quando ele é expulso, ele foge de Atenas com medo de ser morto, aí tem o período das viagens e o período do liceu. E aí, dependendo do estágio, se encontra proximidades e distâncias de Platão. Mas, é uma questão muito, que eu acho que não tem que ter esse rigor todo. O Deânima, ele vai falar da alma tripartide, que é a alma dividida em três etapas, que é a vegetativa, a desiderativa, o sensitivo e a intelectiva. Então, se fala que é uma psicologia biológica quase. Mas, olha só, cinco séculos antes de... quatro séculos antes, três séculos antes de Cristo, quatro séculos antes de Cristo, ele estava falando que as plantas tinham alma. Portanto, ele estava falando isso que hoje a gente fala, quando a gente fala da natureza, a gente não pode achar que a natureza ela não tenha percepção, ela tem uma certa percepção, nível de consciência. Ele estava ali falando, ela tem uma alma. É claro que o movimento dela de desenvolvimento e de crescimento, nós compartilhamos com todos os seres vivos. Aí você vai ter a alma sensitiva e a alma intelectiva. Essa seria a psicologia dele mais biológica. A psicologia moral é que ele vai apresentar na ética nicômico. E aí ele já vai falar da alma bipartite. Então, ele já não vai mais considerar esse aspecto vegetativo como sendo necessário para o entendimento ético. e vai falar dessa divisão. Uma alma desiderativa e uma alma intelectiva. Então, a gente tem aí numa simplificação, a gente teria uma parte animal que é desiderativa ou apetitiva e uma parte mais enfim, superior em certo sentido porque próprio aos seres humanos. Há toda uma discussão em torno disso. eu acho que é importante salientar que há um debate muito interessante sobre o que é a moral, a virtude moral em Aristóteles. Há um debate muito interessante sobre isso. E há muito tempo se dizia que a grande questão a virtude moral em Aristóteles ela é uma questão de hábito, ethos, que é uma tradição do MacIntyre que leu Aristóteles a partir dessa noção comunitarista, o ethos. Então, como nós vamos nos comportar no nosso desenvolvimento moral, no nosso crescimento moral, vai depender do ethos comunitário que nós compartilhamos. Então, você vai sendo educado culturalmente pelos valores da sua sociedade. Isso, na medida que você vai adquirindo e usando esses valores você vai se comportando de maneira moral e virtuosa. Então, é o ethos. Só que há uma discussão mais contemporânea que diz, não, não é esse ethos, é o ethos com o ethos no sentido do caráter, que é a diferença, uma diferença de entonação. Você vai ter o épsilon, você vai ter o etanos, aquela letra assim, com... E ele vai dizer, não, é uma questão, não é uma questão de ethos, é uma discussão mais contemporânea que diz, não, é uma questão de caráter, mas que caráter é esse? Porque se a gente fala que é hábito na moral, você vai dizer assim, então é passivo, o sujeito recebe os valores da sociedade, da comunidade, e simplesmente ele é um cidadão completo quando ele atua de acordo com esse ethos da comunidade. Então, ele vai ser o bom cidadão que segue os preceitos morais da sua sociedade e que se mira naquele grande governante. Aí, atualmente, se diz, e eu acho muito interessante para finalizar, para a gente também ter um debate e não ultrapassar o tempo, que se diz, não, não é hábito, não é hábito, é uma, a virtude moral enquanto caráter é um estado ativo. O que significa esse estado ativo? significa que o indivíduo, ele, na sua ação, ele ativa vários elementos do seu entendimento, do seu pensamento, da sua reflexão, para fazer uma escolha, para emitir um julgamento. Ele tem que estar ativo na sua reflexão, nas suas emoções. Ele não pode simplesmente repetir um valor, repetir um hábito, repetir um padrão, porque cada situação é cada situação. E o Aristóteles da Poética mostra isso, a Tatiana falou muito bem, os contextos, a tragédia mostra muito bem que a vida muda, tem fortuna, e depois tem desgraça, então a gente está nessa flutuação, então o sujeito de caráter ético e com a virtude moral, ele vai estar com o seu pensamento ativo, pronto para agir em conformidade com o que for melhor para a ação, o que envolve um certo esforço para adquirir isso. Finalizando, para a gente conversar, porque a Tatiana falou das emoções, eu acho importante falar disso, só para concluir. Esse Aristóteles é, nesse aspecto, um pioneiro, eu acho, e depois os estoicos vão beber na fonte, a Sêneca, porque ele fala a importância das emoções. O livro 2 da retórica é só sobre como as emoções, elas têm um aspecto cognitivo, e aí a gente fala depois sobre isso. Obrigada mais uma vez. Bom, agradeço a fala das três, acho que estão chegando aí algumas perguntas, só para lançar assim, quer dizer, você falou agora da questão da ética, nomeou, ela já estava implícita um pouco na fala da Luísa e da Tatiana, mas, assim, só para a gente brincar um pouco de falar das coisas, quer dizer, como é que a gente pensa nessa perspectiva de toda a dificuldade de pensar a autonomia no âmbito da coletividade, como pensar agora essa associação do presidente da república à liberdade, ao direito de não tomar vacina, por exemplo, então pregando essa revolta da vacina, como é que a gente pensa eticamente isso, como é que a gente pensa isso do ponto de vista da moral, da ética aristotélica, para conversar sobre isso um pouco a partir do Aristóteles. Aproveitando que a Luísa fez o desbolsonário de bolso, ela também. O livro é ótimo, muito bom, adorei. Mas, enfim, uma questão para ir pensando também, eu posso colocar também no bojo aqui, que eu acho que chegaram aqui, deixa eu ler para vocês, questões aqui do público. Só uma coisa, Marcelo, só para esclarecer, quando eu estava falando que o indivíduo não tem autonomia e a cidade tem, apesar de eu, acho que eu não preciso nem dizer que essa fala do dito presidente da República é completamente absurda, mas só para esclarecer, quando eu estava falando da questão da autonomia, eu estava, da autonomia no plano da pólise, era uma autonomia, mas no sentido da capacidade de prover tudo de que a gente necessita para viver, não é uma ideia de que o indivíduo não é autônomo, então talvez a palavra tenha sido mal aplicada, porque eu posso ter dado a entender uma coisa diferente do que é dito ali, então, não sei que outra palavra poderia substituir essa, mas só para esclarecer, é uma autonomia no plano das necessidades físicas, sobretudo, mas de prover para si mesmo tudo de que se precisa para viver, tá? Deixa eu passar aqui as perguntas. ser autônomo, Platão também tem isso, é um princípio do indivíduo livre, ele é autônomo, ele não depende de ninguém, é por si, ele é por si, então é uma ideia de autonomia, né? Sim, mas ele não é, mas ele não é por si, no sentido de que ele não é capaz de viver bem sozinho e de prover para si mesmo todas as suas... É por isso que a sociedade tem que ser autossuficiente para poder coletivamente se organizar. Aí eu vou ler aqui três perguntas e aí vocês também retomam as questões que vocês quiserem retomar, acho que sempre é possível, né? Então tem aqui a pergunta da Fernanda que diz assim, com base na ideia com base na ideia estotélica podemos dizer que a violência é uma ação contrária à natureza humana, que é inclinada para o bem e quando age violentamente priva-se do bem para o qual é inclinada. Como explicar a sua misoginia? Uma outra pergunta, como vocês explicam o ser humano como corruptível ou incorruptível sobre o prisma Platão e Aristóteles? O exemplo de Platão foi também uma intenção educativa. Quais os pontos mais similares e distintos entre o mestre e o pupilo? Isso, claro, se houver alguma resposta. Podemos ficar aqui e daqui a pouco a gente coloca aqui mais uma. Fala um pouco mais, Suzana, você que é a nossa autora. Vamos falar um pouquinho a gente parte do... A Fernanda falou da violência. Eu estou entendendo que a Fernanda está falando se eu estou entendendo uma coisa que a Aristóteles falou muito também que é da raiva e que a raiva ele tem é um sentimento humano não a violência assim a violência gratuita mas a raiva é um sentimento humano e ele procura explicar como se produz a raiva então ele dá a definição da raiva como sendo a partir de uma crença que o indivíduo tem falso ou não a gente não sabe que está sendo vamos usar um português sacaneado ou seja que houve alguém que lhe causou um dano e esse dano ele afeta a pessoa de tal maneira que ela diz eu tenho que buscar vingança então a crença de ter sido enganado de ter sido injustiçado de ter sofrido um dano a crença não importa se ela é verdadeira ou falsa mas é uma crença é da ordem cognitiva do pensamento aí ele fez isso comigo porque ele é isso e é isso e quer me prejudicar aí essa crença gera um efeito físico que é a raiva a gente fica com aquela raiva aquele sentimento e você começa a querer descontar isso em quem te provocou esse é um estado da psicologia humana emocional não é como a gente evitar agora tem que atacar a crença é o cognitivo aí que te produz esse tipo de sentimento de vingança vamos pensar nessa crença eu acho que o Aristóteles ele não não desenvolveu essa parte eu acho que os estoicos desenvolveram mais você tem que trabalhar com esse seu cognitivo não é a sua emoção é o seu cognitivo são essas crenças que você se baseia para ter certos sentimentos alguém quer comentar mas tem a questão aí Platão e Aristóteles alguém gostaria de falar um pouquinho sobre isso tematizar um pouco Marcelo será que eu posso pedir para você repetir porque travou exatamente na hora que você estava lendo a questão para mim como vocês explicam o ser humano como corruptível ou incorruptível sobre o prisma Platão e Aristóteles então corrupção corruptível e incorruptível o exemplo de Platão foi também uma intenção educativa quais os pontos similares e distintos entre o mestre e o pupilo isso claro o comentário final dela se houver alguma resposta na verdade eu vou conjecturar um pouco sobre essas diferenças entre Platão e Aristóteles eu não consegui entender uma coisa corruptível e incorruptível em que sentido da palavra eu tomei é uma pergunta muito difícil mas eu não consegui entender em que sentido então eu não consigo responder corruptível no sentido de corrupção é isso? eu fiquei sem saber se era geração e corrupção ou se era no sentido que a gente emprega hoje o cara é corrupto ele é corrupto ele não tem capacidade de ser uma pessoa virtuosa ele é corrupto quem é o virtuoso e quem é o corrupto para Platão e quem é o virtuoso e o corrupto para Aristóteles são as mesmas pessoas quem é esse virtuoso agora eu que coloquei a pergunta para você agora é você Luisa essa pergunta é muito difícil para mim acho que a Suzana tem a resposta a essa pergunta em todo caso acho que para ambos seres humanos são corruptíveis em todos os sentidos da palavra isso sem dúvida mas talvez haja uma diferença importante em relação a quem talvez assim lançando eu gostaria que a Suzana complementasse mas talvez haja uma diferença importante que diz respeito à centralidade maior ou menor de um certo intelectualismo será que a capacidade de conhecer é suficiente para garantir a digamos ação reta moralmente reta correta boa justa então acho que essa é uma pergunta importante que talvez encontre respostas diferentes claro que é difícil dizer uma resposta platônica e uma resposta aristotélica porque também nenhum dos dois pensadores é assim tão sistemático Platão talvez menos ainda que Aristóteles pelo menos na minha percepção mas em todo caso existe uma tendência forte nos diálogos platônicos a identificar a capacidade intelectual como uma capacidade moral a colapsar essas duas coisas para falar de uma maneira muito breve muito talvez enfim panorâmica demais mas acho que há essa tendência e em Aristóteles não necessariamente não sei é uma uma sugestão de caminho para responder a isso tem a figura a Tatiana pode falar que é a figura do primo na tragédia que o primo da Ilíada que é o poema épico mais famoso assim formativo dos atenienses o Aristóteles é muito sincero essa é uma das partes mais bonitas da poética ele diz assim poxa não vai esperar que o primo que perdeu a esposa os 50 filhos sei lá quantos filhos o cara era rei tinha um poder e da fortuna máxima perdeu tudo esperar que ele sem digamos assim as condições básicas da eudaimonia da felicidade ainda consiga ser magnâmico ser generoso não dá isso é um exagero não existe essa santidade acho Aristóteles bem bacana nesse sentido esperar santidade nesse nesse momento de sofrimento e de perda é absurdo o que você acha Tatiana acho que é uma questão difícil Suzana que você está colocando você está colocando não você está tentando enfim tratar dela enfim solucionar sem solucionar mas essa questão você tocou num personagem primo que muito curiosamente na Ilíada se a tragédia vai dizer Aristóteles tem por fim purgar sentimentos tais como a piedade e o temor o terror o medo prima um personagem na Ilíada e é claro que a gente não pode nunca esquecer a força da épica e da representação dessas personagens da força dessas personagens dadas ali no texto épico que experimenta uma vai buscar em Aquiles um sentimento justamente de piedade você falou um homem que passa por perde tudo perde filho perde ali no caso da Ilíada ele ainda não perdeu a cidade a cidade ainda não foi tomada mas a morte de Heitor e ele então quando ele vai pedir o corpo de de Heitor ele é há um uma comparação o texto homérico faz uma comparação que eu sempre acho muito bonita que é um homem que como um assassino vai pedir acolhimento vai pedir vai pedir acolhimento e perdão por alguém que é chefe de uma cidade o que a gente tem é justamente a situação inversa a gente tem um primo que é rei e um outro que é o assassino e a maneira como ele se despoja de tudo e por tudo que diz é claro uma vontade para além da vontade divina mas por tudo que diz e como se coloca um momento em que esse herói que também é citado várias vezes pelos filósofos Aquiles pela sua irredutibilidade pela sua firmeza enfim quase que incapacidade de mudar ele vai lá e consegue reverter essa essa situação não sei se eu cheguei no ponto mas enfim eu acho que é uma é uma imagem né que talvez o avesso do que você colocou né porque um primo ali no casete é que se despoja de tudo né assim é o o lugar do do amor de pai né para pedir o corpo desse desse filho é talvez eu tenha despertado outra questão tentando responder sem ter respondido né tenha despertado outra questão tem aqui mais uma questão sobre sobre a relação entre 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 a da relação da ética com a política em Aristóteles é uma questão que está perpassando um pouco a conversa vocês eu acho também que a gente já vai chegando um pouco num tempo então acho que a gente poderia aproveitar essa questão talvez para também cada um falar um pouquinho mais assim no final a relação da ética com a política a relação da ética com as artes também acho que pode ser uma questão que também está no livro da Suzana né que está em Aristóteles e tal poderia ser também para ser mais está o tempo todo atravessando aí a conversa mas poderiam talvez explicitar um pouco mais e fazer algum comentário Beleza Sim vou falar então vou tentar de novo pegar o gancho do que você estava falando porque eu fiz um esclarecimento só com medo de gerar algum mal entendido com a minha palavra mas acabei não aproveitando a oportunidade que você me deu né então juntando um pouco com esse pedido de falar um pouco mais ética política só para finalizar também da minha parte eu acho que todo esse contexto a partir do qual Aristóteles nos fala que diz respeito à ideia da inserção de um indivíduo não capaz de se autogerir integralmente do ponto de vista físico né essa fragilidade humana né e essa necessidade de associação esse indivíduo como uma parte dentro de um todo que esse sim é capaz de fornecer não apenas as condições básicas mas também as condições necessárias para um livre exercício de toda qualquer atividade humana e de pensamento e artístico etc etc né então tudo isso depende desse todo no qual ele se insere ao qual ele remete e faz referência o tempo inteiro né essa relação recíproca apesar de Aristóteles fazer uma distinção importante até mesmo um certo contraste entre o âmbito dessa parte indivíduo e o âmbito desse todo polis né apesar disso esse contraste parte necessariamente da interdependência né então eu acho que era um pouco isso que você estava me provocando essa interdependência que nós hoje que nós tendemos a nos esquecer que existe né com essa ideia de uma liberdade individual né sei lá que me parece que é fantasmagórica no fim das contas né e que Aristóteles nos ajuda a lembrar que o tempo inteiro não que a gente deva abrir mão da noção de liberdade né e de autonomia nesse sentido mas que ela é o tempo inteiro balizada e atravessada mesmo por todas as questões de ordem coletiva e comunitária né então acho que esse é um esse é um ponto importante da política e aquele e sem esquecer aquilo que eu disse no início né da minha fala de como ele é capaz de construir uma noção tão sofisticada de polis que é uma polis heterogênea mas que não pode abrir mão dessa heterogeneidade mas que também não abre mão e não pode abrir mão de um desejo de conversa harmoniosa dentro dessa levando em consideração essa heterogeneidade né então é isso obrigado por tudo super obrigado Luísa então Tatiana fazer algum comentário falar uma coisinha aí pra gente terminar não acho que não tenho nada propriamente a contribuir que diz respeito a esse ponto específico da discussão eu só queria enfim como o Milton Pei desse texto sobre a poesia né destacar aqui né que uma das novidades que esse texto nos traz é justamente essa capacidade de se pensar a personagem de se pensar a composição né sem que se tenha o resultado final seja decorrente de de um determinado caráter né mas isso pensando a poesia né pensando essa capacidade essa de certa forma a autonomização né um descolamento que eu acho que ele acaba nos dando no que diz respeito a liberdade pra criação não há um compromisso ético né mas com um compromisso poético né produtivo né então tá obrigado Tatiana e Suzana pra você então agora eu vou aceitar as provocações já que a gente está no final vou falar os podres de Aristóteles primeiro a sua provocação inicial realmente um governante que a gente tem 123 mil mortos e tem a a pachorra de dizer que não se tome vacina tem alguma coisa problemática e de fundo moral né quando a tarefa do governante é proteger a sua população com relação a o que Aristóteles diria sobre isso ele certamente veria aí um equívoco porque todo governante deve se pautar pela pelos seus conselheiros né um governante ele tem os conselheiros e a classe científica a classe intelectual é conselheiro desses governantes ninguém sabe tudo então vou me aconselhar com os melhores cientistas do país os melhores higienistas os melhores é isso que é ser governante é ouvir aceitar escuta e fazer suas decisões pautada no saber que é um saber daqueles que estão ali te apoiando agora com relação a Aristóteles e a questão das mulheres quando essa passagem do livro 1 que a que a Luísa falou da distinção dele com essa coisa da comunidade de filhos né que Platão e Sócrates propõem na República que eu acho que é o livro quinto que as pessoas dizem ai que maravilha Platão é moderno feminista e Aristóteles eu acho que ele tem uma defesa basicamente o que ele está chamando de heterogeneidade é mais essa questão da família e aí vem a questão que você tocou Luísa do patrimonialismo dele né ele é um cara que tem sua origem de classe né ele vem de uma classe ele é meteco estrangeiro mas ele vem da realeza lá da Macedônia ele é patrimonialista é como você falou é minha mulher é minha terra eu sou dono dos escravos e eu não quero dividir esse patrimônio né nesse sentido a heterogeneidade dele tem esse caráter eu não acho problemático isso porque eu também acho que tem um lado na formação familiar que deriva dessa relação pai-filho ele acha que a relação pais-filhos ela não pode ser compartilhada por todos todos serem pais e terem os mesmos afetos ele acha que tem uma questão aí formativa que é familiar mas eu acho extremamente problemático essa ideia que às vezes ele me parece um defensor incansável da cultura helênica esse imperialismo que ele defende e aí quero ainda estudar mais o seu aluno Alexandre não seguiu ele Aristóteles foi lá doutrinar com helenismo 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 e pelo que me gosta Alexandre foi pro Oriente e ficou encantado e praticou a troca né casou lá na Índia no Oriente ele sabia que a troca cultural era muito importante ele não ia lá imperialisticamente impor a cultura helênica então eu acho interessante o Aristóteles fracassou como professor de Alexandre e esse fracasso foi muito bom foi bom ele ter fracassado e eu acho assim finalizando que a parte da política é aquela mais retrógrada dele mesmo entendeu que você tira alguma coisa aqui e ali mas no geral ele mantém a ideia platônica de que o governo é dos sábios e que é um problema na democracia se vocês forem ler que eu super está aí para ler eu convido os internautas a lerem o John Dewey que é quando o John Dewey fala no livro dele sobre educação e democracia ele vai falar desse modelo ocidental de origem helênica grega que desprezava o trabalho tem aquela primeiro livro de Aristóteles é os sacerdotes e os filósofos têm um ócio por isso pensam pelo amor de Deus então isso aí estou fora mas o resto é bom desculpa se eu me alonguei mas eu me empolgo de jeito nenhum foi ótimo aqui eu estou recebendo aqui a mensagem peraí que houve um sorteio houve um sorteio houve duas 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 sorteadas né contemplando aqui mais uma vez as mulheres aqui na nossa conversa na presença a Vitória Silva e a Ingrid agora eu acho que aí mesmo pelo 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 mecanismo aí do YouTube Ingrid Russone a gente vai colocar no chat o e-mail de contato para elas terem um livro receberem um livro então gente bom eu queria começar agradecendo vocês três a Susana muito especialmente pelo livro que é um presente para a editora que é um presente para o público que é um presente para quem se interessa por filosofia né e para um público mais amplo que se interessa por filosofia né não é um livro está longe de ser um livro para ser lido por por gente que estuda filosofia é um livro para um público mais amplo então acho que é uma iniciativa muito legal sua né e que o Michel Michel Miss que me precedeu comprou essa iniciativa muito legal obrigado Tatiana né minha colega também lá na faculdade de letras obrigado Luiz é um prazer conhecê-la e bom deixa eu fazer aqui meus agradecimentos institucionais que eu também não posso deixar de fazer né eu agradeço aqui ao fórum de ciência e cultura e a diretoria de acessibilidade a DRAC da retoria né os nossos tradutores aqui de Libras o Rafael da Mata e a Patrícia Langami aos técnicos em audiovisual do fórum o Yuri a Biaçã e a Alexandre Terto pela transmissão da live a Maria do Socorro Moura Valéria Batista e Marília Nóbrega da divisão divulgação da editora né que produzem o programa e a Luiz Xavier que é designer da editora e que fez as peças de divulgação do debate o vídeo fica disponível depois quem quiser assistir né ele vai ficar disponível tanto no Facebook da editora quanto no no canal do Youtube da editora e do fórum de ciência e cultura também então quem quiser assistir ou ouvir de novo né ouvi pela primeira vez ouvi uma parte que não ouvi ele vai estar aí disponível para sempre e enfim agradeço aí a todos mais uma vez o livro pode ser adquirido na livraria da Travessa e no site da editora né esperamos esperemos que vai se difundir por outros canais mais adiante mas acho que já dá para comprar por aí tá então agradeço muito também a presença de todos no Facebook no Youtube né agradecemos pelas perguntas pela participação e é isso gente até a próxima até a próxima tchau foi ótimo conversar com vocês um beijo até a próxima tchau tchau